Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos fazer essa página da apostila onde nós estudaremos sobre a força da gravidade. Lembrando que a gravidade é aquela força que atrai tudo para o centro do planeta independente de qual posição esse objeto esteja no planeta Terra, tá bom? Não importa se está aqui em cima ou se está aqui embaixo. A gravidade sempre vai atrair tudo para o centro do planeta. Então, em qualquer posição que a gente estiver no globo terrestre, no planeta Terra, nós estaremos com o chão embaixo dos nossos pés e o céu acima da nossa cabeça. Então, relembrando disso, nós iremos fazer essas atividades na página 10 da apostila. O exercício 4 é o seguinte. A Isabela colocou um vaso de planta no chão, assim, de lado. É aquele vaso que tem um furinho embaixo, onde a planta pode desenvolver a sua raiz. Só que algumas semanas depois, olha o que aconteceu com a planta. A parte de cima cresceu em uma direção e a raiz cresceu em outra direção. Aí temos a pergunta, qual parte da planta cresceu no mesmo sentido da força da gravidade? Então, para onde a força da gravidade atua? Para baixo ou para cima? E qual parte cresceu no sentido oposto? O oposto é o sentido contrário. Por exemplo, se a gravidade puxa para baixo, para o centro, o sentido contrário vai puxar para cima. O exercício número 5 é uma tirinha da Mafalda. E ela está falando o seguinte. Onde nós estamos? Olhando para o globo terrestre. E aí o pai dela mostrou a posição. E olha onde está o dedo dele. Está na parte de baixo do globo terrestre. E aí ela perguntou. Mas então a gente está de cabeça para baixo? E aí ela fez essa afirmação aqui. Puxa vida, acho que de hoje em diante vou me sentir muito mais apegada a esse chão. Letra A. Observando o globo terrestre, a Mafalda fica preocupada por estar de cabeça para baixo. O que você diria para ela para que ela não se preocupe mais em relação a isso? Vamos pensar aqui, pessoal. Lembra que em qualquer posição que a gente estiver no planeta, as coisas sempre vão cair para baixo? Então vamos pensar nessa situação, tá? E explicar para ela o porquê que ela não precisa ficar preocupada em estar de cabeça para baixo. E na letra B, está pedindo para ler novamente o que a Mafalda disse no último quadrinho. Que ela vai estar mais apegada ao chão. Sabendo que devido à força da gravidade, o chão está sempre abaixo de nossos pés, explique para a Mafalda como acontece a força da gravidade. Como é essa força? O que ela faz com as coisas, tá bom? Por que que sempre a gente tem a sensação de que o chão é aquilo que está debaixo dos nossos pés. Então é isso a nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp, tá bom? Beijos para vocês e até a próxima aula! Tchau! Tchau!